Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo do Punkverso. Eu sou o Matheus Herpich, sou tradutor e criador de conteúdo da Retropunk e também autor de outras coisas, youtuber de RPG. E hoje eu quero conversar com vocês sobre Rastro de Cthulhu e como a gente pode adaptar esse RPG investigativo tão bacana para outras épocas. Rastro de Cthulhu é bem caracterizado nos anos 30, principalmente porque esta foi a época em que a literatura de horror cósmica do Lovecraft, Howard, Chambers e outros autores estava se desenvolvendo mais. Nada no horror cósmico, porém, nos impede de jogar em outras épocas. Você não está preso nos anos 30, a não ser que tenha irritado a entidade do mito zerrada e ela tenha te colocado numa bolha temporal. Como acontece em algumas aventuras, que eu não vou dar spoiler aqui. Então, como a gente pode fazer para adaptar Rastro de Cthulhu para outras épocas sem fazer muita bagunça? E eu já vou adiantar uma crítica possível de que por que usar Rastro de Cthulhu em outras épocas se a gente tem outros RPGs que usam um sistema gancho igual ao Rastro, mas que se passam já num período mais contemporâneo ou mais medieval? Bom, esses RPGs usam um gancho, mas a pegada deles é um pouco diferente de Rastro, principalmente do estilo purista de Rastro, que é mais pé no chão e é uma investigação que vai correr o corpo e a mente dos seus investigadores totalmente até eles chegarem no final. Por exemplo, se você for pegar Rei Amarelo ou Exoterrorists, eles são um pouco mais voltados para a ação, eu diria, assim como Sword of the Serpentine, que também usa Gamshow, mas tem muita magia e é medieval, mais voltado para a ação também. Então, não é a mesma pegada de Rastro. O que eu quero fazer aqui é só dar uma passada rápida por cima de várias habilidades investigativas, como a gente pode modificar e como, em termos bem gerais, criar aventuras, criar cenários de Rastro de Cthulhu que se passem em outras épocas. Aqui no nosso atual presente, ou no futuro dos anos 30, e no passado. Quais são as grandes diferenças? Primeiro que tem tecnologia muito mais em escala e em qualidade em relação aos anos 30. Algumas habilidades vão se tornar obsoletas por causa disso. Por exemplo, equitação é muito útil quando os carros não conseguem ir nos terrenos acidentados, mas hoje em dia a gente tem jipes de caminhonetes e coisas desse tipo que podem subir ladeira melhor do que um cavalo. Então, a não ser que o seu jogo se passe no meio do outback australiano e não tenha nenhum polso de gasolina por centenas de quilômetros em qualquer direção, você provavelmente não vai ter cavalos ou outras montarias como algo de relevância narrativa. Por isso, é possível que você queira cortar esta habilidade. Você pode achar que outras habilidades também meiras ser cortadas por este mesmo princípio. Já outras, você vai querer modificar elas para englobar em um sentido maior, mas ainda com a mesma função narrativa. Porque todas as habilidades investigativas, sejam acadêmicas, interpessoais ou técnicas, a ideia delas é te permitir encontrar pistas que não estão disponíveis de outra forma. Então, o próprio livro diz, se você tem um cofre trancado com uma pista lá dentro, é tão ruim quanto uma testemunha que não quer falar. Por isso, a gente tem uma habilidade como arrombamento para abrir aquele cofre trancado. Então, esse arrombamento num cenário contemporâneo, ele pode ter um outro sentido. Por exemplo, ele pode ter algo relacionado com informática para você acessar um computador bloqueado por senha, ou algo que talvez até caiba melhor dentro da habilidade criptografia, que é você pegar várias mensagens que você espionou do celular de alguém, mas que estão criptografadas e usar força bruta com um supercomputador ou usar alguma outra técnica de engenharia social para você acessar uma conta de alguém, descobrir a senha e conseguir acessar isso que são as pistas do nosso mistério. Usar bibliotecas também é uma habilidade que pode ser modificada nesse sentido. Ela é certamente uma habilidade essencial em qualquer jogo de Rastro de Cthulhu, porque essa busca lenta por toneladas de livros ou pilhas de papelada atrás de alguma pista que vai ser essencial para indicar para onde ir nesse mistério é algo muito característico desse gênero investigativo. Então, a gente tem que manter isso no nosso jogo para não perder o espírito de Rastro de Cthulhu. Mas hoje em dia, em vez de ter pilhas e pilhas de livros, nós temos muitos bancos de dados, de planilhas ou de documentos ou de registros das pessoas, de transações e até horas e horas de vídeos de câmeras de vigilância, por exemplo. E tudo isso ainda pode ser abordado dentro de uma habilidade como usar bibliotecas, mas que talvez, tematicamente, seja melhor colocar como bancos de dados. É claro que se no seu jogo for importante manter separado uma habilidade para a parte digital e outra para a parte analógica e empoeirada de tomos antigos, você pode ficar livre para manter como for melhor. Outra coisa que é bem importante é pensar como a nossa tecnologia facilita ou torna possível coisas totalmente impossíveis nos anos 30. Muitos mistérios seriam resolvidos se você pudesse comprovar com um vídeo do seu celular que, olha só, temos um monstro do mito de Cthulhu a solta dessa ruína antiga. Como a gente pode impedir que isso estrague o nosso mistério? O ideal é você planejar mistérios em que essa não seja uma maneira de os jogadores estragarem a história toda. Você pode fazer isso do jeito preguiçoso, que é simplesmente dizer que uma criatura do mito não vai aparecer em uma filmagem ou a foto vai ficar borrada igual aquelas fotos do Sasquatch ou imagens de OVNI, ou ainda dizer que toda câmera fica simplesmente mostrando estática quando passa um cultista na frente com um certo feitiço. Isso é meio preguiçoso porque acaba tirando um recurso narrativo, que é algo que é tão onipresente hoje em dia. O celular pode ser um recurso investigativo muito bom numa aventura contemporânea. Uma maneira mais legal de você fazer isso é incorporar no seu mistério maneiras com que o mito não apareça. Você pode fazer com que Niarla Totepe, em todo o seu sadismo para brincar com a vida e a sanidade humanas, queira criar dúvidas nas pessoas do que elas realmente viram e modificar registros eletrônicos e fazer disso parte do mistério, como o que você viu é diferente do que sua câmera filmou e assim colocar os jogadores se questionando com o que é real ou não. Você também pode colocar como uma parte essencial do mistério realmente obter provas de alguma coisa, mas que essas provas não vão poder ser mostradas por alguma questão de quem contratou os investigadores ou quais seriam as consequências disso para o mundo. Existem várias possibilidades de tratar a tecnologia dentro do nosso mistério. Mas agora, se você quiser voltar no tempo, em vez de avançar, você vai principalmente precisar tirar coisas. E para isso, esse livro aqui do meu lado, O Recurso dos Guardiões, ele serve grandemente. Se você só quiser voltar para o começo do século XX, assim, a primeira década em vez dos anos 30, esse livro vai ser ótimo, porque ele tem uma lista do que se sabia, do que se poderia usar dentro de cada habilidade investigativa, que você pode pesquisar e ver se isso cabe dentro do ano em que você quer que o seu jogo se passe. Por exemplo, se for na virada do século XIX para o XX, a gente não vai saber coisas do tipo a existência da radioatividade, não vamos ter raios-x, e nem saber da existência do planeta Plutão, que pode mudar como... que tipo de informações os jogadores vão receber sobre um monstro do tipo os Migo, que tradicionalmente vem desse planeta. já outras coisas como uma análise química para detectar a presença de sangue ou análise de digitais são coisas presentes. E você ainda pode colocar informações falsas do tipo um personagem que é especialista em frenologia, que é apalpar os calombos no crânio de alguém e dizer se a pessoa é um criminoso ou não, que, por favor, não levem isso a sério. É algo que a humanidade já passou há muito. É algo totalmente errado, tá bom? E se você quiser mesmo chutar o balde e fazer um jogo investigativo lá na época medieval, 500 anos ou mais antes dos anos 30, você vai ter que tirar muito mais habilidades, tipo condução, pilotagem, reparos elétricos, nada disso vai servir. Você ainda pode colocar algumas outras habilidades em sua forma mais bruta. Por exemplo, várias coisas podem cair dentro de astronomia, inclusive conhecimentos astrológicos, mitológicos, estariam misturados nisso tudo. Também física e química podem se juntar em alquimia e você pode substituir o limiar de crédito por nobreza ou aristocracia ou coisas desse tipo. E dessa forma você não se livra de muitas habilidades, ainda coloca a possibilidade de ter pistas desse tipo, mas você vai limitar de uma maneira verossímil o que os personagens podem acessar por essas habilidades. É importante ter em mente que se você cortar muitas habilidades, você vai ter que recriar a quantidade de pontos de habilidades que os seus jogadores vão comprar na criação de personagens, porque o número de pontos que o livro dá é baseado nas habilidades que tem lá. Se você tirar habilidades, provavelmente vai precisar tirar um número de pontos. Então, isso vai ficar a cargo de como você quer que seu jogo seja. Você vai ter mais ou menos habilidades disponíveis. Também sempre tem a questão do número de jogadores que estão participando da sessão que importa para isso. Eu poderia falar mais sobre o que fazer nestes cenários até futurísticos ou em algumas outras épocas específicas, mas eu acho que já deu para esse vídeo. Se vocês quiserem mais conteúdo desse tipo, assinem o Punk Verso. Assim vocês apoiam que eu e outros autores continuamos a criar conteúdo para a Retropunk. E vocês podem, se quiser, conferir outras coisas que eu criei para a Retropunk. Ver as aventuras nos domínios do Deus Funesto ou sob a Sombra do Luar, que eu tenho certeza que vão ser bem interessantes e tenebrosas para os seus jogadores. Se quiserem ver outras coisas que eu crio, podem me seguir no Instagram ou no Twitter ou aqui no YouTube, Mestre Herp de RPG. Só vou procurar o que vocês vão encontrar. No meu canal eu tenho sessões gravadas de Rastro de Cthulhu, também de Savage Worlds, de Brancalônia e de outras coisas. Então, apareçam por lá e me digam se vocês vieram desse vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero voltar logo mais para falar sobre RPGs aqui no Punk Verso. Até mais e obrigado pelos peixes. e obrigado pelos peixes.